Bom galera, estamos de volta aqui no canal, como de novo, eu já estou aqui com um jogo de sobrevivência chamado T's Land, Smile Land, jogo que eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal, um dos melhores jogos de sobrevivência que eu já joguei, com certeza vai para aquela prateleira ali dos melhores ou dos que eu mais gostei pelo menos, por todas as mecânicas, por tudo que o jogo te oferece, principalmente pela gameplay do jogo em si, é muito legal, muito bacana, para quem não conhece o jogo, eu vou dar um breve resumo, mas a gente já vai ter ação logo no início, só para avisar, eu estou aqui perto de um acampamento inimigo ali, eu estava matando e eu decidi iniciar o vídeo aqui, estava eliminando os caras ali e decidi iniciar o vídeo por aqui, bom, como vocês viram a temática indígena, a gente controla esse índio, esse índio aqui é chefe de uma tribo que a gente começou a construir, essa tribo você mesmo vai criando, você vai recrutando novos índios para a sua equipe, conforme você vai em acampamentos de cara pálida, digamos assim, bom, quem curte essa temática, quem já assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando, onde são, onde tem índios aprisionados, a gente liberta esses índios, a gente pode trazer, recrutar eles para a nossa tribo, eu tenho a minha tribo que ela fica localizada, a gente está aqui, a minha tribo está aqui, aqui tem acampamento que a gente vai fazendo, criando acampamentos, a gente pode mandar esses índios da nossa tribo, a gente, por exemplo, seleciona três índios, dá arma para eles e manda eles tomarem conta de criar um novo acampamento, eu vou criar acampamentos aqui em volta do nosso principal, a gente cria novos acampamentos, a gente vai tomando conta dessa área, essa área vai sendo dominada pela nossa tribo, essas áreas em vermelho são áreas perigosas, áreas que a gente vai encontrar conflito, aqui, ó, tudo acampamento de hostil, né, pessoas armadas, ladrões que vão tentar nos matar e que aprisionam os índios, né, bom, esse game tem mecânicas que são muito foda, tipo, você pode pegar, que nem eu falei, né, selecionar os índios ali da sua equipe, enquanto isso eu vou coletando recursos que eu preciso para fazer flash aqui, tá, isso aqui para fazer flash, ó, a gente pode mandar, inclusive eu fiz isso antes de iniciar o vídeo, mandei dois índios meus saírem, claro, sempre armados, né, mano, para evitar, né, de perder os índios, mandei eles saírem para capturar e domar cavalos para a nossa tribo, quando eu voltar vai ter cavalos lá, mais alguns, né, a gente já tinha uns quatro, deve ter mais alguns, não sei quantos eles vão pegar, mas eles vão domar cavalos para nós, para a gente ter uma patrulha, não precisa ser a pé, eles podem fazer a cavalo, eu acho, não sei se a gente pode mandar eles a cavalo depois, não testei ainda, não conheço tudo sobre o jogo, o que eu conheço é o que eu joguei até agora, tá, tem várias mecânicas, a gente pode mandar os índios procurar comida, fazer flash, cozinhar, fazer um monte de coisa na nossa tribo lá, aqui, claro, né, tem os perigos de tu mandar, acho que até dá para mandar caçar, eu não sei se tem como mandar caçar, gente, eu também, uma coisa que eu estou fazendo aqui é procurando recurso para upar o nosso acampamento, para upar o acampamento, olha só que doideira, vou fazer uma melhoria no acampamento, de 20 chifres de javali, 20 peles, eu tenho 9 só, e 5 por de búfalo, eu nem achei búfalo no jogo ainda, mano, aqui são as armas que a gente tem lá, lá, armas que a gente vai pegando nesses acampamentos conforme a gente vai tretando, eu estava indo para fazer uma missão aqui, que era resgatar uns índios aqui, só que aí, como essa zona aqui estava toda fechada, eu me deparei com esse acampamento, tem um acampamento de uns caras aqui, eu já matei uns 4, tenho uns 2 ou 3 vivos, só que eu não tenho mais munição, a minha arma que eu tenho é essa daqui, por enquanto, que eu estou usando, eu não tenho munição de 38, que eu peguei de um dos caras que eu matei, e eu tenho só 10 flechas, eu vou fazer algumas flechas aqui, para ver se a gente consegue se livrar desses erro elas aí, só que essas flechas aqui, são bem ruins, e elas dispersam bastante, tu mira num lugar, vai para o lado, não chega, tem flechas melhores no jogo, e aqui tem um esquema de combate que eu acho muito foda, que não é aquele combate, tu tem uma arma, tu atira, pronto, morreu, tu atira, está mirado no cara, tu atira, pronto, acertou, não, porque aqui as armas são armas condizentes com a época, tem armas ali que a gente tem que botar a pólvora, depois botar a esfera, por exemplo, essa que eu estou é assim, essa aqui que eu estou equipado, é exatamente, funciona dessa forma, são 3 canos nessa arma, a gente coloca 3 locais de pólvora, 3 caps ali, 3 esferas, e olha, deixa eu só mostrar como é que é a mira dessa arma aqui, ó, eu parado, ela é assim, aquela bala pode variar para qualquer lugar dentro daquela mira, não quer dizer que se você botar bem centralizado vai acertar, dessa distância aqui nem pega no cara, tá, só para avisar, o 38 que seria um revólver padrão, cadê a mira do 38, nem tem mira essa porra, acho que é porque não está carregado, as armas não é simples de tu usar, não, é bem difícil, não é porque tu tem arma que você vai matar todo mundo, não, mano, é complicado tu acertar, o arco então com essa flecha que eu estou é uma porcaria, vou tentar me aproximar desses caras e tentar limpar esse acampamento, pode ser que dê PO bem grande aqui, eu tenho que ir embora, acabar, ó, os caras já estão me vendo, mano, o engraçado é que eles têm olho no rabo, né, velho, porque eles estão de costas, eles estão me vendo através desse bagulho aqui, nossa, esse cara aqui seria muito bom eu matar ele agora, velho, eu acho que eu vou tomar uma ruim dele aqui, cara, deu, tomo, matei, viu que a primeira flecha ela desvia bastante em relação aonde tu mirou, isso, vem, mano, Batei, batei mais um, puta merda, não tava pronto pra esse cara, velho, tchau, hi-hi, limpei esse acampamento, mano, morreu, né, filhão, aí a gente pode vir e lutear, pegar tudo que eles têm, ó, munição, dinheiros, armas, só que tudo isso daqui, às vezes eu não consigo levar quase nada dos acampamentos porque pesa, ó, tipo essa arma aqui, ela vai pesar pra cacete, e ela é munição de 38, é munição do meu revólver, ó, aqui eu vejo as notícias, aqui os bagulho que tem no jornal, eu descubro algumas coisas, pegando comida, mas o que vocês têm aí, mano, uísque, um bourbon, aqui são partes de armas, quero, quero, pólvora, parafuso, munição, chaleira, pele, ahn, pega tudo que der, que eu consegui levar, eu posso botar itens no meu cavalo, muita comida aqui, hein, nossa, muita comida, eu vou ficar pesado? Já tô pesado, tô com 4kg a mais do que eu posso levar, mas calma que eu vou colocar no cavalo algumas armas, cavalo, preciso que você venha aqui, e ali tem mais acampamento deles lá, ó, ali tem um acampamento grandalhão, ali que vai ser foda de tretar, mano, não tem muito item aqui, eu fiquei pesado, ó, olha como é o personagem anda, meu cavalo leva uma hora para chegar aqui, né, velho, hein, tio, mais rápido, cara, um scope experimental, caraca, vamos pegar esse scope aí, ou eu tô precisando de scope, mano, tô pegando muito ali, eu tô ficando muito pesado, eu espero que eu consiga largar, nossa senhora, munição eu não deixo para trás, nem fudendo, mano, cara, e eu não consigo subir no cavalo se eu ficar assim, tá, pesado, então o que eu vou fazer, eu vou botar essa arma no cavalo, pesa 3,5kg, 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 eu vou voltar para a base, claro, para largar isso aqui, tá, eu tô pouco, pouco mais pesado agora, só preciso largar alguma coisinha mais ou menos pesadinha, tipo isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá, não, calma, meu cavalo tá muito acima do peso ainda, nível da gangue, esse aqui é o nível da minha gangue, é isso? Ah, ele aguenta 45kg, irmão, calma, tá safe ainda, coloca aí esse whisky, eu vou pegar mais loot, né, eu tenho que ter espaço, uma coronha, cara, 8kg de carne, coloca aí, vamos tacar o máximo de peso possível nesse cavalo aí, tentar estourar ali, quase bater nos 45, aí, tá bom, o que tem aqui para nós? Tem uma arma, cara, mas 11kg, puta, 11kg vai, quase, quase bateu, vocês viram lá, eu posso carregar 57kg, mano, eu vou focar em munição, aqui eu já tenho, tem várias armas, inclusive, cantil, vale a pena levar um cantil, é, leva, 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 tô com 53kg, munição, pólvora, munição, munição, é foda que eu não sei exatamente qual os melhores itens que eu posso levar, né, o que que seria melhor eu focar em uma pá, velho, a porra, muita carne, putz, cara, muito bagulho bom para deixar para trás, revólver, mas eu já estou pesado, o que que eu vou largar do meu peso, aí é que está a situação, eu vou largar essa arma, mano, larga ela, é 11kg, posso voltar aqui se eu quiser depois e pegar o resto dos itens que ficaram, né, porque fica, isso que é legal, tem munição aí, tem munição, acampamento dos caras, aplicar, ah, olha só que da hora, mano, a comida dos caras, quando eles foram comer, eu posso, nossa, eu posso trollar os, mano, o que eu estou falando, velho, olha as mecânicas desse jogo, eu posso envenenar os caras ali, é isso mesmo, eu posso trollar os caras, quando eles foram comer, eles morrem, sem eu precisar fazer nada, só que é brabo eu chegar ali sem ser visto, né, tá, cavalo, vamos voltar para a base agora, depois a gente volta aqui, mano, ó, ficou um X ali, ó, como um acampamento limpo, vamos voltar para, aqui tem uma madeireira que eu limpei, ó, só pode botar novos acampamentos teu, aonde, já esteja limpo, né, já esteja seguro, vou marcar o nosso acampamento, e a gente vai fazer a viagem de volta, e eu vou mostrar para vocês também, que não conhecem o jogo ainda, a minha, o meu acampamento, a minha base, lá eu vou pegar flechas, lá eu vou, inclusive, deixa até parar aqui, ó, isso aqui, é o que eu uso para fazer flechas, eu preciso de 5 desses aqui, para fazer 5 flechas, eu acho, 10 flechas, alguma coisa assim, só que eu posso mandar os índios, coletar isso para mim, e eles vão craftar também, as flechas, eles vão craft, posso mandar eles craftar, pegar os itens e craftar também, ô, eu quero ver como é que ficou os cavalos, mano, eu preciso, fazer uma caça, velho, preciso caçar, búfalo, preciso caçar os bichos, eu tenho que pegar uma arma boa, é uma arma que eu vá conseguir me aproximar, e meter bala no búfalo, preciso caçar, preciso de corpo, preciso de, mano, eu quero fazer a melhoria, cara, esse jogo é muito legal, esse jogo é muito bom, portuguesinho seria foda nesse jogo aqui, esse jogo seria bem mais popular, hein, eu vou falar para vocês, porque o jogo em si é muito bom, a gameplay do jogo é muito boa também, cara, olha a ambientação desse jogo, velho, olha a ambientação do game enquanto eu estou falando, vai olhando a paisagem, questão gráfica também do jogo é bem bonita, cara, o jogo não perde em nada em questão gráfica, movimentos do personagem, olha só as penas na cabeça do personagem, o movimento do personagem andando a cavalo, o próprio cavalo, ó, cheguei na minha tribo, olha que da hora aqui, as índias trabalhando no couro ali, ó, aí tem os javali aqui, que é a caça, né, que elas ficam tirando carne, essa hora eles já estão se reunindo aqui para dormir, né, ó, o carinha fumando um tabaco, opa, tem cavalo novo aqui, esse cavalo é novo, esse aqui é novo, olha ali, mano, tá de brincadeira, você não tá vendo isso não, mano, tá da frente, cara, olha, olha a precisão da flecha, tá vendo a precisão da flecha, ó, ó o que eu falei para vocês, vocês viram, claramente, o ponto tá ali, a flecha tá indo para a direita, uma hora ela vem para baixo, uma hora ela vai para cima, é esse o bagulho do combate, que eu falei que é insano, velho, por mais que às vezes tu, ah, eu vou matar aqui, vou matar ali, vou matar ali, aí tu chega pronto, dá o tiro, não acertou, é difícil, velho, o combate desse jogo aqui é loucura, mano, o cara tem que prestar bem atenção no que tá fazendo, porque senão vai morrer, velho, ah, vou chegar naquela tribo, naquele acampamento, vou matar os caras facilzinho, porque eu tô armado, cheio de bar, não, mano, e outra, como eu falei, o esquema de carregamento de arma aqui, é demorado, velho, você vai chegar ali, vai carregar, meu amigo, coitadinho, se você for parar pra carregar no meio de um combate, a chance de tu morrer é muito grande, fiquei muito pesado, eu peguei carne, carne demais, couro, ó, tem cavalo, nossa, tamo cheio de cavalo, velho, mas tá cheio de cavalo, irmão, eu preciso chegar ali, ali, aqui que é o estoque do meu, do nosso, nossa, o cara tá mandando um walk ali agora, e o outro lado também, tô travado aí, mano, tá estranho isso aí, né, tudo bem, tá, vamos guardar itens, munições, eu vou guardar tudo, mano, munição de 38, a gente tá minado, e pesa bem pouquinho, né, cara, eu vou pegar essa, essa 38, eu vou pegar aquele rifle, e eu vou caçar com aquele rifle, tá, bolas, isso aqui são as esferas que a gente coloca na, nas armas que tu tem que colocar a pólvora, né, tu coloca a pólvora na arma, eu sei que esse movimento é meio estranho, mas é bem assim mesmo, né, tu coloca a pólvora ali, e depois tu vem, toca a esfera, prensa a esfera, e manda bala, mano, essas M4 de hoje em dia, cara, K47, que vocês estão acostumados nos jogos, hein, mano, aqui o bagulho é hardcore, irmão, ó, já vem carnizinha, hum, 25, 10% menos de estamina, né, porém, 25% mais de saúde, a gente tem que andar com isso daqui, eu preciso comer, por exemplo, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou cozinhar, primeiro deixa eu ir na fogueira, que eu já quero até, ó, já fiquei leve, pelo menos, é, não, aqui, não é aqui cozinha, eu tô viajando, mano, é aqui, aqui eu posso fazer flecha boa, não, não é flecha boa, eu preciso fazer as flechas melhor, mano, o problema, também tem a questão das flechas ali, que eu tava reclamando que é, que é ruim ali o esquema e tal, mas é que aí eu tô com a pior flecha, eu tô com um galho, velho, eu tô atirando um galho nos caras, um galho com ponta, não é nem flecha, flecha mesmo, então não dá pra reclamar muito, né, tá, eu preciso fazer, não posso fazer uma, só uma, é porque eu só tinha um galho, né, tá, eu vou comer essa carne, pra melhorar a minha situação, aqui ela, né, tá, eu vou pegar, tem mais carne aí, cadê a carne que eu acabei de largar, ah, ah, eu tenho aqui, nossa, meu amigo, calma aí, eu tenho carne aqui, então pode guardar esses outros bagulhos aí, marshmallow, cogumelo, eu vou guardar aqui também, tem algumas peças de arma, ou aquela scope ali, eu tô interessado em colocar na arma, mano, 44 carnes, não dá pra botar todas essas carnes aí, mano, eu tenho que ir de um em um, ah, se eu segurar aqui, vai tudo, eu vou segurar o control, frutinha, raiz, frutinha, frutinha, tá, eu vou dormir, e vou salvar agora, tá, como é que a gente vai fazer, isso a gente faz na fogueira, tá, só deixa eu comer mais uma, pegar mais uma carne, vem aqui na fogueira, aí a gente vai descansar, vai claser na fogueira, vai descansar, vai restaurar a estamina e tudo, e vai pro próximo dia, agora nesse próximo dia, eu já inicio aqui salvando, o pessoal já vai tá tomando um café da manhã, ó, salvei, eles spawnaram, né, todo mundo spawnou, agora eles vão, ó, olha que da hora, ó o cara botando lenha na fogueira, mano, porra, você vai me dizer que esse jogo aqui não é foda, mano, olha o cara botando lenha na fogueira, mano, bom, eu não sei exatamente como é que funciona aquela parada ali da scope, mano, eu acho que aquilo ali nem dá pra, nem dá pra usar, nem sei se dá pra coplar na arma, em si, lá, mano, eu vou é, me mandar pra lá, eu tenho que vir pra cá, isso, marca, eu tenho que sair, pra mim aí, esquerda, esquerda, pecado de chegar lá, mano, por quê? Ah, Blake, mas é só ir pra esquerda, não, é só pra esquerda não, meu amigo, aqui tem um pequeno porém, cheio de montanha, a gente tem que dar a volta, e outra coisa, cavalo, tem que tomar todo cuidado, qualquer coisinha ele toma dano, na verdade eu tomo dano, né, no cavalo, por aqui, depois a gente pega a esquerdinha lá na frente, bom, eu tô armado, eu tô mais poderoso do que eu estava, por quê? Porque eu tô agora com um arco melhor, com munição melhor em relação a flechas, tô com uma arma melhor, nem vou parar pra pegar bagulho agora, mano, qualquer coisa eu faço aquelas flechas bunda molha lá, se precisar, eu volto, procuro uns galho aí, e a gente faz, eu acho que agora a gente tá indo retinho, só que lá na frente eu vou ter que pegar um pouquinho pra direita, pra depois fazer um contorno, aqui é pra ter um acampamento nosso, né, vamos passar aqui, já que eu não mostrei pra vocês, ó, esse aqui foi o que eu mandei os caras vir fazer, ó, acampamento bem basicão aí, ó, eles tão aí, e quer ver o que eu falei pra vocês das armas, ó, deixa eu só pegar isso aqui, acho que as armas tão com eles, na mão, tá na cintura deles ali, as armas, tem um que tá, dando um mijão ali, mano, não, ele tá com, olha, olha, é, brinca com os caras, aí, aqui as munições deles, ó, tem muita gente, tem 12, tem capacidade pra 8, lá na minha, olha lá, tem 12 de 8, ó, meu Deus, tem muita gente, véi, depois eu resolvo lá, nem me liguei nisso, cara, nem me liguei na quantidade de gente que tinha na minha, na minha tribo, tá pegando madeira aí na madeireira, ótimo local pra pegar, mas já tem as madeiras ali, não precisa cortar não, tá cheio de toro no chão, alguém precisa avisar aquele índio ali, que tem um monte de lenha pronta, ele tá cortando árvore, tá ligado com o que eu vou encontrar, eu já vou ficar de rifle, e na dúvida, né, a precisão disso aqui é um negócio bizarro de horrível, mano, mas isso que torna o jogo foda também, mano, essa dificuldade do, do cara no combate, deixa muito foda, véi, nem enxergando mais pra onde eu tô indo, cara, vem dos matos aqui, já tô nem enxergando mais, andei pra caralho, calma, tô onde? nossa, eu andei pra caralho, e fui longe pra caralho, eu peguei alguma curva ali, em algum momento ali, que eu peguei o caminho completamente errado, pra cá, isso, de volta aos trilhos, foda-se, caraca, primeira vez que eu dou de cara com um búfalo, mano, exatamente o que eu tava precisando, lembra que eu falei? Caralho, eu peguei desse búfalo aí, ah, tu tá de brincadeira que não, ah, mano, ele não deu, ué, como é que eu pego aquele couro dele? O que o jogo pediu lá? não tem nenhum aqui, aqui, região de búfalo aí, mano, oxe, tá de saca, mano, ah, mano, porra, aí me trinca, né, jogo, cadê o corinho lá, tem que ter uma faquinha, pra, coisar, será? Mas não tem faca, né? Ah, mano, mó dó matar um bicho desses aí, véi, isso aqui eu preciso, né? No fim, matei e peguei só a carne, mano, não quer que só a carne seja ruim, não, mas, eu preciso, ó, eu posso ir por aqui, mas, eu vou seguir um pouquinho mais nessa linha aqui, porque eu vou cair nos acampamentos dos caras de novo, véi, aí, ó, cara, o pior é que eu vou ter que ir por aqui, véi, não tem jeito não, ai, carai, tomei dano, ó lá, nossa, eu tô bem longe de onde eu deveria estar, essa é a realidade, eu vou passar correndo ali, mano, aproveita e já veja o que tem aí, entrando na área de Elizabeth Forest Camp, tampamento da Elizabeth, pra hora a gente treta, mano, agora não vai dar, foi mal, eles iam meter bala em mim, véi, tamo no caminho, tamo no caminho, tem javali aqui na frente, cara, de javali aqui na frente, vai correr, né, desci, vem, vem, vem pegar eu, vem pegar eu, vem pegar eu, caralho, ele veio mesmo, caralho, javali veio mesmo, cara, porra, tinha mais dois, cadê o outro, caralho, quando eu olhei, o javali tava aqui mesmo, mano, carudão, véi, o cara de javali ordinário, mano, ele veio pra cima de mim mesmo, cara, achei que ele não vinha não, o que eu peguei, aí, mano, não, para aí, eu acho que eu preciso de uma faca, de um machado, de algum bagulho pra poder arrancar o couro, o bagulho do bicho, mano, não é, não é possível, mano, porque, como é que eu vou conseguir aqueles itens lá, véi, eu acho que eu preciso sim, mano, acho que é isso que tá me faltando, uma faca, algum item, pra poder pegar o, o couro deles, principalmente do búfalo, que, né, provavelmente tem que ser um bagulho bem, ah, meu amigo, aí você ficou paradinho assim, você pediu, né, com todo respeito, né, mano, eu não gosto de matar animais, eu odeio o maltrato dos animais, mas, um jogo indígena, né, é o único jeito, né, cara, ah tá, eu tô apertando errado, olha o cavalo, não, meia noite é o nome do meu cavalo, véi, é porque ele é escuro, né, véi, meia noite, ó, tá, calma, calma, pra cá tem um acampamento safe, precisa achar ele, opa, já ouvi barulho, ali, esse é o acampamento safe, e aí família, tudo bem? não vou ter que tretar com vocês, né, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Blake? Caraca, que nome de índio é esse, Blake? quem sou eu, seu acampamento, peraí, seu acampamento se juntará à nossa luta? Sua reputação é muito ruim, é muito perigoso pra nós não juntarmos a você, caraca, mano, tá, tá ok, deixa eu ver, vai aparecer de novo pra falar com ele, nada, tá, eu tenho que melhorar minha reputação ainda, tá, entendi, caraca, mano, o cara me falou que a minha reputação é ruim, mano, otário, mano, pra que fazer isso, velho, não quer se juntar, só dar uma desculpa aí de saúde, não, vamos marcar, depois da pandemia, louco, mano, tá de saca, pra que falar um negócio desse na minha cara, mano, não, mas tudo bem, vai ter um momento que você vai precisar de mim, mano, eu sei bem como é que funciona isso daí, mano, tá acostumado com esse tipo de coisa aí, mano, depois quando precisa, vem correr atrás, tô ligado, mano, tô ligado, tô ligado, quando você vê que você fez a escolha errada, é esse aí, é? Esse aí é o local, é? Eu que vou ter que invadir, mano, literalmente, é um forte mesmo, olha essa porra aí, velho, como é que entra nessa caceta aí sem ser visto, mano, tá porra, o negócio aqui vai ser louco, velho, se agacha, bom, não que eles estejam me vendo daqui, né, mas, é bom a gente sempre tomar cuidado, né, peraí, tem uma porta nesse local aí, né, tem, e é lá do outro lado, não pega nesse bosta, mano, tá lá embaixo, lá, será que aqui vai? Parou pra carregar, meu amigo? Em campo aberto assim, tiozão, Nossa Senhora, o cara tá aqui, ai, 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 quem isso, 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 tá doido, irmão, o cara me sentou, olha, mano do céu, velho, o cara ficou magoado, que eu bati no amigo dele, mano, o cara tá no meio do mato, agora fodeu, por que você tá aí, mano, por que você tá bem quietinho no cantinho, aí, contidinho igual um covarde, ou eu aqui, tô te ouvindo aí, mano, você tá aí atrás do banheiro aí, né, vai, vai, curioso, não, agora é o seguinte, tô ouvindo o passo ainda, o deus índio preso, ó, avisado, é o seguinte, eu vou soltar vocês, mas é que tem um porém, vai, 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 como é que abre essa porra, cara, vai, vai, Bora, bora, bora Bora, cunhado Vai embora, cunhado Vai embora, meu cunhado Isso Porta aqui Eu não sei se tem mais gente dentro da casa ainda dormindo Eu tô achando que tem gente dormindo lá É difícil, mano Vou falar pra vocês, né Mesmo com a flecha melhor, com o arco melhor É difícil ainda de matar os caras com o arco, velho De qualquer jeito é difícil Bora, cunhado Não tem lanterna aqui, tá, gente Só pra avisar O cara atravessou a cela Foi lá pra outra cela, mano Presta umas munição aí Me dá isso aqui Caraca, mano Eu já soltei dois, quatro, vai ser seis, oito 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 índio, cara O que eu vou fazer com esses oito índio? Eu vou espalhar, velho Vou aumentar minha reputação Vou tomar conta dos outros acampamentos Criar um monte de acampamento Adiciona o quê? Ah, eu acho que eu não tô pegando eles, não, velho Eu acho que eu tinha que ter apertado outra coisa Deixa eu ver Quer ver, ó Ah, eu não recrutei Tem quatro aqui Soltei seis índio, mano Puta que pariu Bom, a minha reputação vai aumentando, né Pelo menos isso Será que eles foram lá pra minha... Deixa eu ver Adicionar ao grupo Z Peraí Ele fica me seguindo Ah, não Agora eu adicionei ele pro meu grupo, cara Puta Os outros eu só soltei Ah, não tem problema Não tem problema Eu já tô com... Esses aí eu vou mandar pra um... Vamos lá Tem dez aqui Já tem dez, cara Aqui, mano Eu preciso fazer outros... Outros grupos mesmo, né Irmãos Vocês poderiam sair de trás de mim Curizada Seguinte, vem cá Vocês três Vamos pro acampamento mais próximo Sai daqui vocês, por favor Estão andando aí Eu nem sei se acabou a treta já, mano O cara tá andando no rolezinho aqui, mano Não é possível o negócio dele, mano Já limpo esses acampamentos Tudo aí Tem cara morto Deitado aqui Ah, aparentemente acabou mesmo Pando de bunda mole, rapaz Foi muito easy, cara Fica ser bem mais difícil Caraca Depois que matou É easy, né Um quanto? Trinta e sete quilos ainda Dá pra Ficar mais coisa Tá, pega isso Pega isso Uh, peguei uns chifres ali, hein Tava precisando Não dormi nessa fogueira aí, não Sim, mano Descansa Descansa Ô, tomamos esse local aqui Cara, se eu soubesse que eu tinha que clicar no Z Eu não lembrava Eu recrutava aqueles outros índios lá E mandava pros outros Pros outros locais lá Mas também, né Ahn Pega o corpo desse cara Pega, pega, pega Cara, eu acho que eu vou ter que começar A dar um jeito de levar essas armas aqui Por quê? Porque eu tenho que mandar os caras, né Pros outros acampamentos Eu preciso das armas Aí, ó Vou ficar pesado pra caralho Vem, meu cavalo Ah, tá Eu esqueci que aqui Chama o cavalo Aí Quando o cavalo não chega aqui Eu vou pegando os outros itens que tem Mais arma Vai tudo pro cavalo Essas armas aí Posso mandar 45kg pro cavalo, né Aí, ó Uma arma igual a que eu tô É tudo arma que eu Que entrego pros índios depois, mano Pra eles Ahn Ficar Digamos assim Caralho, meu cavalo Ele vem como, mano Ele vem Não foda-se Ele vem passando por dentro da cerca Pô, ficou legal Essa base aqui, né, cara Pena que não dá pra tomar pra mim Essa base Senão eu já tomava Tá É, vai 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 Vai, meu filho Ah, tá cheio o cavalo já Puta, isso aí é muito pesado Aquela ali Tá, coloca aí Coloca aí O que der pra colocar no cavalo A gente vai tacando pro cavalo Vai Quanto de peso que você Não cabe mais nada no cavalo Tô pesado ainda Putz, cara Vou ter que jogar alguma coisa fora Arma Quanto que eu tô de peso Não Não, eu preciso largar 4kg, velho Putz Madeira Madeira é 3kg Eu preciso largar 1kg e 700 O que que eu largo de 1kg e 700 aqui? Não tem, mano Não tem Um revólver Pô, revólver é 3kg, né Que era uma boa pra mandar pros caras, mano Tá Derruba Tá bom Deixa eu só ver se tem munição Derrubei o meu chinelo também aqui agora Ah, porra Ah, nem fudendo, mano Não, 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 nem fudendo Ah, eu jurei que eu ia ficar bugado aqui Nossa, eu jurei que eu ia ficar bugado aqui, cara Pô, na moral Vou até meter um save aqui, né, mano Luzes ligadas Não, como é que eu faço aqui? Adicionar o gunpowder à fogueira Explode quando as luzes acertam Caralho Dá pra meter uns troll muito louco Dá pra explodir o bagulho, velho É... Pega isso aqui Eu não posso pegar mais quase nada, velho Esse aqui é o problema Já era, né Não tem nem como entrar nessa casa Mano Que jogo foda, velho Esse jogo tá de parabéns, meus amigos Vou até tirar mais um print aqui A nossa missão foi concluída, né Limpamos esse acampamento Fazer um print com um cavalo aqui Na moral, vem cá, cavalo Fazer aquele printão basicão aqui Fazer um printão no acampamento aqui Que a gente limpou, né, mano Aí Que isso, rapaz Respeita Bom, vamos pra casa Já deu o que tinha que dar por hoje, né Tá limpa essa área Aqui a gente tem que limpar depois Aqui tem uma área de troca, hein Cara, olha os índios indo lá Esses índios aí Quando eu chegar lá Eu vou mandar eles tomarem Eu vou começar a espalhar eles Nessas regiões aqui, mano É isso que eu tenho que fazer Pra ganhar reputação Se eu não tô enganado É uma das coisas que eu tenho que fazer Pra ganhar reputação Aqui tem uma zona safe Mas é dos caras, né É... Aqueles caras que a gente foi Mano Eu vou começar a fazer isso aí Vou começar a designar os índios, né Pras tribos Já vi que é cinco em cada daquelas ali Dá pra botar cinco índios Em cada bagulho daqueles ali Vou mandar cinco, cinco, cinco E por aí vai, mano Pô, eu perdi seis índios Sete índios aqui agora, né Eu perdi de resgatar sete índios Não sei exatamente se eu perdi Eu acho que eu perdi Eu já tenho mandado esses sete índios já Pra tomar conta de outros locais aí, véi Vacilei, mano Putz, que vacilo Dava facilmente pra tomar mais um ou dois locais ali Mas também tem que ter armas, né Porque eu tenho que mandar as armas Eu tenho que ter o recurso Tem mais isso Então eu vou ter que produzir corda Não sei se tem como mandar eles produzindo corda Ok, qualquer coisa Aí vai ter treta, ó E aí deve ter muito loot Eu posso trazer... Ah, um detalhe Eu não citei Eu posso trazer os índios comigo, tá Eu posso fazer um grupo e vir atacar Só que existe a chance deles morrerem também, né Dos índios E eu não curto trazer os índios junto Talvez eu faça uma vez ou outra Só pra mostrar essa mecânica na prática Um bicho correu aí Mas... A princípio eu gosto de fazer os bagulhos sozinho mesmo, tá Não gosto de trazer os índios não Por causa que eu não quero arriscar eles E gastar mais munição, enfim Então eu venho sozinho Mas você pode trazer Você pode coordenar um ataque também Eu posso mandar os caras virem ali e atacar Eu não sei se eu preciso... Eu acho que eu nem preciso estar junto É só eu botar as armas neles E mandar eles atacar Inclusive isso é uma das coisas que eu quero fazer também Essa é uma das mecânicas que eu quero testar Nossa, eu tô muito longe ainda Será que vai daqui, mano? Mano, claramente eu peguei isso aqui, né Nossa, cadê a força dessa porcaria, mano? É muito ruim de jogar Meu arco ainda Por mais que ele esteja melhor A flecha melhor ainda Ainda tá ruim É que eu tô em cima do cavalo também Tem mais isso, né Bom, quer mais vídeos? Slend, Smiley Jogo que tá disponível na Steam Antes que você me pergunte Não, não tem pra celular, tá Tem gente que vai perguntar se tem pra celular Não tem pra celular Pra console eu acho que também não tem Eu acho que infelizmente só pra PC Se eu souber alguma informação aí Relacionada a console Eu trago nos próximos vídeos, tá Deixa o like Comenta aqui embaixo Nós, valeu gente Tamo junto Obrigado Tchau 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 Tchau